O Krita é um dos softwares com o conjunto de pincéis padrão mais completos que eu já vi, e isso é uma das coisas que eu mais amo nele. Temos opções de pincel para esboçar, fazer linha, aquarela e até pincéis com comportamentos mais específicos. Tudo isso sem a necessidade de precisar baixar recursos de forma externa. Eu sou a Maki e hoje eu quero te mostrar os meus pincéis favoritos aqui no Krita. Todos os pincéis que eu uso já vem instalados no próprio Krita. É uma mistura dos pacotes Krita 3 e Krita 4 que vem por padrão. Pelo menos na versão mais recente do programa. Você vai conseguir conferir a qual pacote cada pincel pertence simplesmente colocando o ponteiro do mouse em cima de cada um deles. E pra saber qual pincel eu estou usando no momento, dá uma olhadinha na barra de status que fica na parte inferior do programa. Bom, eu gosto de usar o mais básico possível. Procurar pacotes de pincéis pra baixar não é o tipo de coisa que eu perco meu tempo. Acho um pouco desgastante esse processo e por isso eu tento aproveitar os recursos que vêm por padrão pra fazer o melhor que eu posso. Felizmente o Krita tem ótimas opções pra todo tipo de trabalho. Ele é de verdade muito completo. Basta reservar um tempo pra experimentar cada opção que com certeza você vai encontrar muita coisa por aqui. Minha dica é que você ajuste as configurações da sua mesa digitalizadora, configure a curva de pressão da sua caneta aqui mesmo no Krita e teste cada pincel alterando o tamanho dele. Assim você vai ter a chance de experimentar de forma mais completa cada um dos pincéis e ver qual deles você vai precisar. Depois disso tudo eu também gosto de favoritar os meus preferidos e selecionar a etiqueta favoritos pra mostrar apenas os pincéis que eu mais uso. Assim eu não preciso ficar olhando pra todos os pincéis quando eu só uso realmente alguns deles. Usar etiquetas me ajuda a categorizar e organizar melhor os meus pincéis além de deixar a interface mais simples também. O primeiro pincel que eu usei aí é uma das opções que eu gosto de usar pra fazer o esboço dos meus desenhos. Costumo usar esse pincel no tamanho bem pequeno porque ele é muito grande e não tem um aspecto muito interessante. Mas pra linhas mais finas eu gosto bastante em como eles parecem. De qualquer maneira eu não me limito a apenas um tipo de pincel pra fazer os esboços. Eu realmente gosto de variar a forma como eu faço isso. Me traz a sensação de quando eu trocava de lapiseira e lápis pra fazer desenhos no tradicional. Então quando estou fazendo exercícios de gestual por exemplo eu gosto também de usar esse outro aqui. Ele é interessante porque simula perfeitamente o efeito daqueles lápis com ponta bem grande apontado no estilete. Sabe quando você desenha com um lápis mais deitado tipo os vídeos tutorial do Proko? É esse tipo de efeito que esse pincel busca trazer. Eu pelo menos gosto bastante. Não só pelo visual mas também porque eu sinto que eu penso mais nas linhas que eu estou fazendo antes de sair rabiscando tudo na tela. Esse com certeza é o meu pincel de autocontrole. Pra fazer linhas eu já gosto de usar um pincel com bordas mais duras. É a forma que eu gosto de fazer isso desde muito tempo. O bom é que qualquer pincel que afine nas extremidades está servindo pra mim. E isso a gente encontra por padrão em praticamente qualquer software. Acho que esse é um dos motivos do porquê eu gosto de usar o mais básico também. É fácil configurar e encontrar em qualquer lugar. Outro pincel legal e que eu comecei a usar recentemente pra fazer esboços foi esse outro aqui. Ele no tamanho maior não funciona pra isso que eu quero. Mas fininho fica bem legal pra esboçar também. Tenho usado bastante pra fazer os meus estudos. E os próximos três são todos pincéis que eu gosto tanto pra rabiscar como pra fazer as linhas finais de um desenho. Tudo depende do tipo de projeto e estética que eu tô buscando. Eu não tenho muita regra quanto a isso. Tem mais alguns pincéis específicos bem interessantes aqui no Krita, mas estes ficam aí pra você mesmo testar. Se você ainda não baixou o programa, tenho playlists com bastante conteúdo sobre como baixar e usar o Krita também. Tá tudo aqui no final do vídeo. Aproveita e dá uma olhada na descrição e no primeiro comentário fixado que eu deixei alguns links pra alguns desses conteúdos sobre o Krita também. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, aprendiz?